Todo herói um dia vê sua força se esfacelar, todo gigante, por maior que seja, em algum momento se é pequena, todo pensador depara-se, se dotate com as suas loucuras, e todo mestre em sua caminhada se torna um menino diante do inexplorado. Suas palavras pareciam prever a tragédia que brevemente lhe aconteceria, aliás, a segunda tragédia. A primeira correira havia poucos anos, quando sofreu a perda de toda a família. A agenda humana recomenda que os filhos enterrem seus pais. Pais que enterram seus filhos experimentam o último estágio da dor humana. Meu mestre não apenas viveu em sua dor, mas, além disso, não enterrou seus dois filhos nem sua querida esposa, pois não achou seus corpos num acidente de avião que ceifou suas vidas. É provável que a psicologia não tenha enquadrinhado uma angústia tão espantosa como a que lhe enfrentou. Tornou-se o mais devastado dos homens, perdeu tudo, sobrou-lhe o irrelevante, o status social elevadíssimo, o poder político internacional e uma das maiores fortunas do planeta. Tratamentos psiquiátricos e psicoterapêuticos o aliviaram, mas não suavizaram o drama da perda, nem lhe devolveram o oxigênio da alegria. Tinha crises frequentes, as imagens do passado, a saudade incontrolável, o vazio emocional, a culpa, tiravam sua concentração e torpedeavam sua mente. Queria voltar no tempo e ter cinco minutos para mudar sua história, mas como? Talvez por isso sempre nos alertasse. A morte é cruel. Digladia com intelectuais e os torna meninos. Debate com ateus e os transforma em timidas crianças. Guerreia contra generais e os torna frágeis combatentes. Batalha com milionários e os sepulta na lama da miserabilidade. Duelha contra as celebridades e as faz beijar a lona da insignificância. A vida sempre nos dá outras oportunidades, a morte nunca. A morte se rolia às janelas das oportunidades e revelou sua pequenez. Sempre achou que poderia ter feito muito mais para os seus filhos e sua esposa. Amava-os e muitíssimo. Mas pouco a pouco os colocou no rodapé da sua história. Trocou-os por reuniões de trabalho intermináveis. Procurava viver o tempo qualitativo. Construir momentos solenes dos míseros minutos que tinham para eles. Talvez por isso eles o amassem tanto, mas queriam também o tempo quantitativo. Queriam rolar no tapete, fazer programas. Envolver-se em peripécias, mas não tinha tempo nem para si mesmo. Era um homem que diariamente tomava grandes decisões que envolviam a vida de milhares de pessoas. Nos últimos dois anos, chegava em casa esgotado, sem energia. Era um escravo que bradava internamente e que em breve faria uma grande cirurgia na sua agenda. Todavia, a morte bateu-lhe a porta e fechou-lhe a agenda. Esse é um trecho do livro Semeador de Ideias, do Augusto Cury. Até a próxima.